Thaís, após 25 anos de implantação da região metropolitana, da Baixada Santista, hoje está se discutindo a possível extinção da Agen. Por que esse processo, Thaís? Perdeu a função, a Agen? Na verdade, numa última reunião que teve do Pondesco, reunião de pauta do Pondesco, em que os secretários participam na discussão de pauta para depois os prefeitos discutirem na reunião oficial deles, a gente teve a participação da chefe de gabinete, da Secretaria de Desenvolvimento Regional, a Agenda Logal, e aí ela deixou claro para nós que a extinção da Agen, na verdade, permitiria com que outras regiões que já estão organizadas, digamos assim, e não são instituídas agências intropolitanas ainda, teriam os mesmos direitos de que as agências metropolitanas que já estão instituídas. Que, na verdade, a lei não viria para extinguir, acabar de uma vez com a Agen. As cidades, as regiões que já têm a Agen instituída, se tornariam diretórios administrativos, continuariam gerindo os seus fundos. É claro que a lei diz que vai ter um grande fundo estadual para trabalhar cada diretório. Então, essa extinção permitiria com que essas regiões que já estão organizadas tivessem os mesmos direitos que as agências já instituídas há anos, desde 1998, tem hoje, que é se discutir metropolitanamente os problemas, fazer a captação de recursos entre os municípios conglomerados e fazer ações efetivas que atendam os problemas metropolitanos. Mas nós aqui, que já estamos instituídos há muito tempo, funcionamos sim como agência metropolitana, temos o conselho que hoje é presidido pela prefeita de Praia Grande, a Raquel Quine, e durante muito tempo foi presidido pelos prefeitos de Santos, o prefeito Paulo Alexandre de Gosa, o prefeito Rogério que acabou de passar o bastão para a prefeita Raquel Quine, a gente entende que o que já está instituído funciona bem e nos atende, e isso fortalece cada vez mais a nossa região e a do que o estadual. Então, perder essa titularidade ou um pouco mais a liberdade de ingerir os seus problemas e o fundo que a gente tem hoje, faz com que a gente perca, essa pelo menos é a visão, de grande parte dos prefeitos, se não for unânime, faz com que nós percamos um pouco mais do respeito e da credibilidade e o espaço que hoje a Baixada Santista, a região metropolitana da Baixada Santista, tem diante do Estado. E quando você está instituído como uma organização como somos hoje, você tem direito a fazer os pleitos junto ao governador e ter o pleito atendido, porque quando é aquela história, a união faz a força, então hoje unidos os novos municípios, tem força para reivindicar melhoria, para reivindicar recurso, para reivindicar emendas, para reivindicar repasse para a região, para a própria agenda. Então, a gente, assim, eles entendem que seria um retrocesso, mesmo a Juliana Ugual, a chefe de gabinete da Secretaria, tendo deixado bem claro que não perderíamos na questão de representatividade que a gente tem hoje, não perderíamos o direito de trabalhar da maneira que trabalhamos hoje e que nós teríamos realmente o mesmo espaço ocupado hoje. Mas, mesmo assim, perder a titularidade de agência metropolitana da Baixada Santista e se transformar num diretório regional, para deixar bem claro que as regiões metropolitanas que já têm agências instituídas se tornariam um diretório, até porque a gente já tem o nosso fundo constituído e com recurso, diga-se de passagem, para fazer ações. E quantas vezes esses recursos, Aigan, já foram utilizados para obras nas nossas cidades, em que os prefeitos iam lá e pleiteavam, retiravam o recurso, levavam as pautas para as reuniões de discussões do CONDESB, do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, para a liberação do recurso que tem hoje no fundo da agenda. Então, assim, por isso hoje, o CONDESB entende, os prefeitos entendem, que é preciso discutir ainda mais esse quesito antes de ter a sanção do governador para a extinção da agenda. Então, o pleito hoje é se discutir junto ao governador Rodrigo Garcia a real necessidade, neste momento, de fazer a extinção. Então, o projeto de lei está em discussão, em caráter de urgência, e isso preocupa os prefeitos, porque a gente sabe que é um ano eleitoral, sabemos que a Alesp está a todo vapor, vai trabalhar na aprovação de projetos de lei para que sejam sancionados ou vetados antes do processo eleitoral. Nós estamos falando aí de seis meses antes do pleito. Então, aquela correria, essa é a maior preocupação, é o tempo curto que hoje nós temos para se discutir um assunto, por isso já solicitaram agenda junto ao governador, para que possa ser pelo menos um pouco mais debatido, para que fique a critério dele, sancionar ou vetar ou pedir a suspensão da votação. Parece que não tem o interesse do Estado, porque a paridade, metade é dos municípios, metade do Estado, essas contribuições. Isso foi desde quando foi instituído a agência. E parece que o Estado se afastou dessas questões. Daí eu acho que até o interesse da extinção da Agen. Esquisito isso, não é, Thais? Então, na verdade, a Agen permite com que tenhamos, bem, entre aspas, uma vida própria. A região se une, discute entre si os problemas, vai lá e faz o pleito do governador. A partir do momento que a gente perde essa extinção, em que a gente deixa de ser uma região metropolitana, ele vai unificar num único lugar todas as regiões metropolitanas. Será que todas vão ser atendidas ao mesmo tempo? Será que os recursos e os fundos serão geridos da maneira que atenda realmente a necessidade de cada região? Hoje, quando há as reuniões do PADESB, os prefeitos levam os pleitos, a atual presidente faz análise junto com o conselho, e se debate, se conclui, e quando há necessidade de mexer no fundo, vai lá e capta o recurso para a execução da obra. E aí a gente faz todo o procedimento, processo de solicitação, repasse da obra. Houve já, inclusive, projetos no passado, e isso eu digo enquanto eu estava como secretária de turismo na cidade do Guarujá, em que a gente iniciou e deu um start num plano de turismo náutico metropolitano. E aí a gente entendeu que a necessidade do mapa náutico que saía de Gertiog e ia até pelo Bíblio, havia necessidade de investimento em infraestrutura, de piers públicos, de atracadouros, de dragagem, para que a gente pudesse realmente lançar o roteiro náutico metropolitano. E aí quando a gente levou esse pleito, na época o presidente do PADESB era o ex-prefeito de Praia Grande, o Alberto Mourão, ele entendeu que a cidade do Guarujá, naquele momento, via o turismo como um mecanismo para gerar emprego e renda para um público de classe A econômica, que é quem tem iates, os grandes marcos, de um poder aquisitivo alto, ele poderia deixar ele se captar na nossa região e gerar emprego. E aí nós apresentamos no Condes, nos nove secretários de turismo, as obras de infraestruturas que deveriam ser feitas. E ele falou, vocês podem ver cada cultura, ver o quanto tem de recurso no seu fundo, e pode fazer a captação dele para fazer esses investimentos em infraestrutura. Então, essa discussão metropolitana, que atende o interesse dos novos municípios, que vê como um caminho de gerar emprego e renda, de aumentar o poder econômico da região, de repente vai perder um pouco mais de força, porque os pleitos vão ser em âmbito estadual, e aí a prioridade, o critério de avaliação dos pleitos vai ficar em âmbito estadual, mesmo sabendo que a gente tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É essa a preocupação hoje. Mas, nada que numa conversa, olho ao olho com o governador, que já se mostrou disposto a sentar com a presidente do Condés, da prefeita Raquel Quine, com, na verdade, com os nove prefeitos, para que possa ser revertido, alterado, ou, de repente, até uma propositura no projeto de lei, uma emenda que possa dar um pouco mais de autonomia para as regiões que já estão instituídas há pelo menos 20 anos.